Vou ouvir em japonês e meio legendado. Te vou a ver um bocado do... em português é... O que é teu objeto? A sério que tenho que passar estas vergonhas? Dá muito mais piada ouvir. BAKAME! BAKAME! Um filme que vou tirar em português, português é o... Agora não. É o Aladín. Aladín? Aladín? Esse acho que vale a pena, por causa das músicas. Não, não é assim... Noites de lua... No deserto sem fim... Nunca viste, meu amigo, é assim... Eu gosto daquela música que é... Sim, sim... Sabe porquê? O que? E há essa... Porque um gajo... Um gajo quando era pequeno... Olha lá... Porquê quando era pequeno? Habituei-me ouvir isso em português. E agora acho que fica melhor assim... Mas não é todos os filmes. É só esse mesmo. Tipo o Rei e o Leão... Se calhar também em português fica melhor para a gente, mas... O resto não. O Pokémon é isso. É que o Pokémon nunca mais achei. Queria ouvir... Já estamos a perder por 5. Por 7! Que mapa é este? Eu nem sei que mapa é este. É um X não, super. Já bate as putas a sair. Olha só acampados aqui neste canto, meu. Deixa-me lá ter as guardadas. Este mapa é grande, meu. E tem boas caminho. É... É... O que é que eu tenho que esperar para este gajo, meu? Este gajo é branco. O gajo mata toda a gente. É para ele também. É quando eu já passei... É quando eu já passei... É quando eu já passei as paredes de Mohamed. U.A.V. circling. Eu não matei ninguém, acreditas? Teves-vos a vida toda e não consigo matar ninguém. Também estamos a pensar nos mapas, meu. Aquela do... E eu tá ali... Aarti... Eu estou aqui... Aali... Báááááááá... Ai, esta é muito fácil. Esta também tá muito difícil. Não péss que pego, que me desculpa pra tirar o fulmeto. Não, não. Eu queria que a miúda, mas a miúda não quis. Eu te caga dele. Eu tenho que te encher a miúda, bumbum. Não, não me testes sozinho. Estes com o gato pequeno. Vai me topar. Então o que é que tem? Se calhar ele ainda é pequeno demais para ir ao cinema, mano. Também é verdade, não estou a pensar. Claro, do que, meu? Eu nunca pensei gostar tanto do que. Principal eu estou aqui, ali há uma água. Depois do Jafar. Estavam a dizer que o Will Smith não ficava fixe como género. Ah, pô, não. A Disney trolou. Nem sequer eu meti o azul no primeiro trailer. E eu quero dizer o que é isto? Vai ser assim. O género era azul. Pois, olha. Até foi bom. Ficou tão bem. Ficou bem, gostei. Mas também resultou mais porque não vão ter um tempo azul. Não sei se é um tempo azul. Não sei se é um tempo azul. Lançando-o. Com um cc, mais três minutos, ou mesmo, para passar o Avatar. É. Psss Se cuidas alterando para o Homem-Aranha. O que aconteceu com o Snap. Para juntar o Carião Multiverso. Epa, como é que este gajo? Epa, acho que é uma tentativa. Estúpida. É porque as gajas matam dois gajos. Ele está sempre a fugir para as foretes. Também jogam a porco. Também estamos a perder por 5. Não conhece-me. Eu estou calado hoje. Estás em uma situação. Vem a sua espada. Está a espada? Não. Não. Eu vou ficar acampado agora. O que é que o gajo está ali? O que é que o gajo está? É ele lá em cima. Ele não conhece o mapa. Não se esqueça. Tens coragem para ver o Mufasa morrer em HD? Sim. Eu acho que não. Vem a esperar a gente gritar. Não. Não passa. No cinema. Quando isso aconteceu. O range da espada do gajo está demasiado. Achas? Eu ainda tenho 10 anos. Mas vou gostar. Eu vou gostar. Eu gosto de ver filmes. Olha. Vai sair um com o gajo do Pantera Negra. Que é o 21 Bridges. Ou o que é que é? Também vou ver. O que é do Will Smith. Que é com... Ai. Ai. Um clone. Ou o que é que é? Gemini. Também vou ver. Oh. Eu vou ver. Ah. Me matou um cão. Um cão não se vou matar ninguém. Tem que estar ali, já estou aqui ali a báblia Aê! 87-88! Bora putz! É isso! Aaaaah! 90-90! Eita! Que vitória! Vai perder 130! Que vitória mesmo irmão! Que vitória! Estarão de ao gás da equipa deles! É quando manda pra buscar a arma! Vai ser mano muito rápido! Tem que usar a arma de todos pequenos! É, eu estou indo para a arma! Eu estou indo para a arma de fogo! Ah, eu estou indo para a arma de fogo, eu estou indo para ela! Aplausos